Você já é a cara do armazém, hein? Boa tarde, Jássica. Chega pra cá. Boa tarde, boa tarde pessoal de casa. O Zap já está aqui, já vai anotando, tira a foto e já fala com a gente, porque esse Zap é um sucesso e facilita demais a sua vida, tá? A gente tem ofertas, eu trouxe aqui ofertas. Foi? Pra você que não sabia, itens de cozinha, tá? Da linha Itatiaia. Coisa boa, gente. É, você pode aproveitar conjunto de faqueiros, tem muita coisa bacana. Mas eu separei três ofertas pra mostrar pra você agora. Vai, confira. Olha só, cafeteira, cafeteira, tomar aquele cafezinho. Esse tem capacidade de 15 xícaras de café. Três parcelinhas de R$29,80. Essa é boa que eu tenho uma dessa, Fernandinha, o Buquerque me deu de presente. Quando foi tomar café lá em casa, pensa numa bênção. Prático demais, isso aqui é bom demais. E seguro, né? Tem mais ofertas, olha só. Você vai encontrar também escorredor de prato. É, isso aí é alumínio. Esse é do bom, viu? Sabe por que isso é bom? Porque a gente não precisa lavar, não guarda grudo. E dona da casa sabe que escorredor de prato tem a molinga pra guardar grudo. Daí não guarda não, viu? Não, isso aí é top. Inox, cabe até 16 pratos. Tá com preço especial 10 parcelinhas de R$11,90. Inox não é ferruja, viu? Não é ferruja. Pode molhar, pode jogar a louça molhada à vontade. Exatamente. E pra encerrar, olha só que bacana. Liquidificador. Jássio, tem um desse, né, Jássio? Tenho. Chico, paraíba, me deu de presente. 12 velocidades, 12 velocidades. Esse aqui anda mais do que um carro, viu? É. Inox. Tá na promoção 3 litros, o grande, 10 parcelinhas de R$16,90. Meu amigo, quando você liga esse negócio em casa, uma zoada maior do mundo. Eu vou dizer, não sobra um cisco, não, viu? Top demais. Então corre. Top, top. Fala com a gente no WhatsApp, tá? Você faz toda a compra através do WhatsApp, o pessoal vai te atender. E as lojas de portas abertas também, funcionando normalmente. E o site, o QR Code, está aparecendo aqui agora, aponta a câmera. Já vai direto para o site, que é o armazenpb.com.br. E esse forró? O forrózinho? Sim. Foi todo dia, mano. Tu sabe o que? Hoje é dia? Hoje é dia de quê? São Pedro. São Pedro. São Pedro. Dança um forrózinho pra Pedro? Não. É... Vamos dançar aí, tu? Vai, tchau. Chega pra cá, hoje é dia de São Pedro, né?